Bom dia, galera bonita, tudo bom? Vim falar aqui, minha opinião, o que eu acho sobre apego. Apego, apego. Então, eu tive o seguinte entendimento, eu refleti bastante sobre essa ideia e eu entendi que apego é aquilo que nós criamos a concepção de que a gente precisa de algo, de alguém, de alguma coisa, para estar pleno, para ser feliz, para ser completo. E aí eu entendi que é justamente o oposto, né? A gente está completo, está pleno, está feliz, é uma frequência, é um estado de espírito que a gente constrói dentro da gente. E quanto mais a gente acha que precisa de algo, de alguma coisa, menos a gente está pleno, menos a gente está feliz, menos a gente está completo, vivo, presente. É isso.